Você conhece a expressão your heart isn't in it? Usamos a expressão your heart isn't in it quando queremos dizer que alguém não está realmente querendo fazer algo que está fazendo. For example, a Lee was studying to be a doctor, but his heart wasn't in it. So he decided to follow his real dream and study filmmaking instead. A Lee estava estudando para ser médico, mas seu coração não estava, ele não estava motivado e então ele decidiu seguir seu sonho real e estudar filmagem em vez disso. That's it for today. Melhore seu inglês.